Já se inscreva no canal para se manter sempre informado sobre o que está acontecendo no gigante glorioso. Agora vamos às principais notícias de hoje do Botafogo. John Textor foi ao Newton Santos para ver Botafogo vs Flamengo, foi muito tietado e vestiu camisa de organizada. Americano brincou no campo do Newton Santos e vestiu camisa de organizada no clássico contra o Flamengo. O americano investidor do Botafogo marcou presença no estádio Newton Santos nesta quarta-feira e aproveitou para brincar com o treinador interino do time pouco antes do clássico com o Flamengo. Em sua conta no Twitter, ele escreveu, o técnico Lúcio Flávio tomou a sua primeira boa decisão da noite, deixar o gringo gordo fora da lista. O estádio foi o palco do jogo entre Botafogo e Flamengo, que aconteceu nesta quarta, às 20h, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo também usou sua conta oficial no Twitter para destacar a presença de Textor no local da partida. John Textor deixa o Rio de Janeiro com contrato final da compra da SAF Botafogo encaminhado. Detalhes burocráticos têm previsão de dois dias úteis para serem finalizados. Antes mesmo da derrota do Botafogo por 3 a 1 para o Flamengo ser confirmada com o apito final, John Textor saiu do Newton Santos em direção ao aeroporto do Galeão. O investidor americano deixa o Rio de Janeiro ainda sem assinar o contrato definitivo de compra de 90% da SAF Alvinegra, mas deixa tudo encaminhado para concretizar a aquisição nos próximos dias. Há apenas pendências burocráticas neste momento. O entrave é o drop-down, nome dado à operação de transferência de ativos entre duas empresas. Neste caso, os contratos, que envolvem, por exemplo, funcionários e patrocínios, saem do CNPJ do Botafogo e passam para o da SAF. Essas são as notícias do Glorioso. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Até breve com novas notícias do Botafogo.